Sou o Teu Altar Tu és o meu fogo Arte outra vez em mim Queimar de novo Sou o Teu Altar Tu és o meu fogo Arte outra vez em mim Queimar de novo Arte outra vez em mim Sou o Teu Altar Tu és o meu fogo Tu és o meu fogo Arte outra vez em mim Queimar de novo Queimar de novo Sou o Teu Altar Tu és o meu fogo Arte outra vez em mim Queimar de novo Queimar de novo Yeah Yeah Queimar de novo O meu coração O Teu fogo É mais que paixão Quando queimar Me faz Me faz Arte em mim De novo Arte em mim Eu quero mais Eu quero mais Do Teu fogo Eu quero mais Do Teu fogo Faz queimar em mim Eu quero mais Do Teu fogo Faz queimar em mim Deus Faz queimar em mim Deus Faz queimar em mim Faz queimar em mim Faz queimar em mim Incendeia o meu coração O Teu fogo É mais que paixão Quando queima me faz renascer Arde em mim de novo Enfendeia o meu coração O teu fogo é mais que paixão Quando queima me faz renascer Arde em mim de novo Quero mais do teu fogo Quero mais do teu fogo Faz queimar em mim Deus Quero mais do teu fogo Quero mais do teu fogo Faz queimar em mim Deus Quero mais do teu fogo 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 Obrigado.